Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos de Gunner aqui novamente. Eu tô aqui com a Kezu Sirenji com 169 de ataque, com o Reload Fast, né, que ajuda bastante aí, galera. Eu tô aqui com os tiros de normal level 1, 2 e 3, Piercer level 1 e 2, Pallet Kreg para Sleep. Eu tô falando aí só exatamente os que eu vou mais utilizar, né, provavelmente eu não utilize ali o Kreg. Beleza, eu tô com Rapid Fire de Thunder, galera, nessa arma aqui que a gente vai utilizar bastante. Vai ser uma quest bem demorada, galera, vai ser mais uma quest aí de superação, né, vamos ver no que vai dar. Foi esse Feline aqui, galera, esse Coward Pallico ali, né, que pediu pra eu caçar esse monstro aí, né. Beleza. Ele já falou o nome do monstro ali, né, ele falou que ele vai seguir a gente como exemplo ali, pra ver se ele cria coragem aí pra poder caçar os bichos, né. Então, vamos lá, galera, vamos pegar aqui a quest. Deixa eu ver aqui. Aqui. É, beleza, vamos caçar uma Nersila, né, galera. Como vocês veem, eu tô aqui nessa ilha, né, galera. Porque depois de cada quest eu saio procurando pra ver se tem, é, se tem NPC pra poder conversar, né, pra poder liberar novas quests, né. E aí eu passei aqui pela vila e o Pallico Covarde ali chegou e me passou essa quest aí, galera. Né, lembrando, galera, é, essa Nersila aí que a gente vai caçar não é uma Nersila muito normal, né. Vocês viram ali que ela não é out to break, o problema é que é uma Nersila de aracnofobia. Aracnofobia é, pra quem tem medo aí de aranha, né. Então, galera, acabei pegando o item errado aqui, mas tudo bem. Essa Nersila, galera, ela é de Hig-Rank, né. A gente vai novamente caçar aí um bicho de Hig-Rank com armadura de low rank. Por isso que eu já tô falando pra vocês, né. Essa quest vai demorar, porque o bicho tem muita vida e a minha arma aqui não tem ataque o suficiente aí pra matar ele rápido, né. Então vamos tentar aí matar ele o mais rápido possível, lembrando que a minha prioridade é manter a minha vida cheia, né. Então eu vim aí com o Evade Extender pra eu poder escapar aí dos golpes da Nersila, lembrando que ela vai tá bem mais bruta, né, galera. Então vamos lá. Cadê ela? Ah, ela tá ali, ó. Pera aí. Vamos subir aqui, vamos lá. E aí, cara, eu já comecei errando. Aí, beleza. Opa, ela vai fazer muito isso? Eu tenho certeza, galera. Não sei se é impressão minha, mas quando a gente tá com o set de Hig-Rank inventando um monstro de Hig-Rank, ele fica mais de boa. Mas quando a gente vem com o set de low rank aí, galera, o bicho fica pistola, né. Ele fica bem doidão mesmo. Porque ele sabe que ele é muito mais forte do que a gente, né. Olha lá, eu tô falando. Eu vou ter que calcular bem aí o tempo desse... Opa, pera aí, tá focando o Feline. Olha lá, esse ataque aí eu não posso tomar nem ferrando. Tem alguns ataques aí que são bem fortes aí da Núrsela, né. Eu não vou querer tomar nem ferrando. Vamos recarregar aqui. Olha aí. Tá aqui na traje. Esperar um pouco aqui. Beleza, vamos. Oh, pera aí. Dá pra dar um tiro. Acertou ainda mesmo ela pulando. Ótimo. Virou de costas ali, já dormiu. Eu trouxe o Barrio Bomber Large Plus, né, galera, pra gente explodir nela dormindo aqui. Vou explodir aqui na cara dela. Acabei colocando muito perto ali. Acho que eu não vou dar o dano inteiro porque eu vou acabar acertando ela também, né. É bom não acertar o monstro aí quando você vai... Dar o barril, né. Vamos ver se eu consigo deixar ela no Paralysse agora. Espera aí. Muito cuidado aqui. Ah, errei um tiro. Ainda vai dar pra paralisar. Aí, beleza. Aí, paralisou. Vou trocar rápido, trocar rápido com o Thunder. Vamos lá. Vamos começar aqui a espanar tiro de Thunder, galera. Lembrando que a Nersilla é fraca contra fogo. A segunda fraqueza é Thunder. Vou aproveitar bastante aqui desse tiro. Não, não, não. Ó, consegui esquivar ainda. Lá vem ela, ó. Ela vai fazer essas investidas direto, galera. Direto, certeza. Ainda bem que eu estou um pouco longe dela aqui. Não tomei essa... Esse golpe... Epa! Sai fora. Vocês viram que é uma agarradinha, galera. Vocês viram o que foi, né. Já foi uma quantidade legal ali. Nossa Senhora. Fiz que ela ia me acertar agora. Vai ser um pouco difícil eu dar muito dano nela. Nossa Senhora. Escapei na sorte aqui agora. Não vou ficar mais na frente dela, não. Sai do topo. Aí, ó. Isso aí vai... Tem uma distância exata, né, que esse golpe vai. Então tá tranquilo. Beleza. Vamos bater aqui. Não. Sai fora. Aê, derrubamos a Nersilla. Opa! Vamos ver se eu monto aqui. Não. Não montei ainda. De High Rank, né. A resistência aí pra Mount é maior também, né, galera. Beleza. Pera aí. Eu não sei exatamente em que parte do corpo dela... Ai, caramba. Nossa, foi muito rápido esse ataque. Olha o tanto de vida, galera. Lembrando que isso daí não é o Poison, né. Isso daí é o... É o Poison High Rank, que seria o... Toxic. Eu tô pensando aqui, tentando fugir dela, galera. Mas as duas coisas é um pouco complicado. Pera aí. Beleza. Me curei. Vamos curar um pouco mais. Olha. Olha isso. Olha a pressão, galera. Opa, pera aí. Se ela ficar ali, dá pra eu... Ai, caramba. Calculei errado aqui. Não, 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 não. Sai fora. Ah, não consegui. Eu não quero encarar ela de frente, não. Não sei se consigo dar... Eu acho que acertei ali o golpe de Mount, mas olha o tanto de dano que eu tomei. Pra você ver ele. Por isso que eu tô priorizando ali a vida, né. Ah, pera aí. Nossa, quase rolei pra teia de aranha dela. Pera aí. Beleza. Não tem nenhum golpe que ela venha muito rápido pra cá, né. Aproveitar pra me curar aqui. Ah, ela pegou o meu short ali, ó. Não vai fazer muita coisa com ele, né. Tá vivo ainda, meu short. Nossa senhora, que sniper. Toma cuidado com isso, galera. Porque se ela descer ali, ela tem um ataque muito forte. Ela tá mudando de mapa? Tá mudando de mapa já. Desistiu ali, né. Se eu não quer subir, eu também não vou descer. Eu vou embora. Então vamos lá atrás dela. Recuperar a vida, é claro. Não sei se... Acho que não passou... Não sei se passou ainda o efeito do Might Seed, mas eu vou utilizar mesmo assim. Vamos continuar com o Thunder S. Eu acredito que eu vou ter que usar o Thunder S. Eu vou ter que utilizar mais outros tiros aí, galera. Pra poder finalizar ela. Eu resolvi vir com essa arma que eu tenho uma quantidade... Opa. E aí, ó. Rolei pro lado certo. Nossa senhora, que esquiva. Eu jurava que eu ia tomar esse golpe, galera. Fiquei apertando pro lado ali e consegui esquivar certinho. Nunca mais também. Nossa, de novo. Aí. Toma muito cuidado aqui, galera. Isso é louco. A Nerfler, ela é muito agitada, né. Como vocês podem perceber. Aquele ataque, não. Não esse daí, mas... Se ela chega em cima, assim, ó. Esse daí, ó. Esse ataque é muito forte. Se eu tomar esse ataque aí, provavelmente vai ser um Hit Kill. Provavelmente eu vou tomar um só e vou morrer. Aqui com o Evide Extender ali, eu só vou tomar se eu for muito descuidado, né. Ó, pode... Se continuar tentando, eu tô no lucro. Porque eu tô conseguindo botar duas sequências aqui a cada vez que ela faz isso, né. Beleza. Sai fora de novo. Ah, pode continuar aí, Nerfler. Enquanto isso, eu tô aqui dando damage. Não sei se eu tô dando damage muito bom, porque eu tô acertando na pata, né. Eu acredito que... Ah, tá fugindo já. Eu não tenho certeza, galera. Mas eu acredito que ela deve tomar mais dano naquela corcova dela ali nas costas, né. Nossa, Munter Broth. Munter Broth é muito bom aí pra fazer umas armas. Ajuda a dar upgrade naquelas armas enferrujadas, né. Mas é um material de Hig-Hank, né, galera. É, como a gente tá enfrentando um monstro de Hig-Hank, o mapa aqui ele também tá no Hig-Hank, né. Opa. Atirou pra cima. Vamos atirar aqui na pata. Nossa senhora. Olha a pressão. Se eu tomar cuidado, eu apanho. Toma muito cuidado aqui, galera. Lá vai ele com aquele ataque fortão lá, ó. Ela, né. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não montou ainda. Nossa senhora. Pra vocês verem, galera. Ela deu ataque pro outro lado e ainda me pegou. Peraí, peraí, peraí. Hum, mano. Aproveitar que esse golpe aí demora muito pra se recuperar, ó. Esperar um pouco aí, galera. Acertei os três na pata. Lá foi ele. Ah, tá. Pra dar esse golpe, ela vem pra trás e depois ela vai lá embaixo, né. Só que quando ela vem pra cá, ela também pega. Foi assim que ela conseguiu... Olha lá, ó. Ela vai pra trás primeiro pra pegar o impulso, né. Ela taca a teia no chão e depois ela se puxa lá pra frente. Aí. Tá aí fora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Acertei ela, mas não... Terceira vez já, né. Se bem que demorou bastante tempo. Então, o dano ali de Mount não tá ficando muito bem nela, né. Nossa senhora, peraí. Pelo canto. Nersila. Cadê você? Peraí, vamos subir lá então, galera. Oh, peraí. Desceu. Eu acho que ela tá cans... Acho não, tenho certeza. Ela tá cansada, galera. É hora de eu usar uma Pitfall Trap aqui, ó. Olha lá, ó. Não tá saindo nada. Peraí, Nersila. Peraí, peraí. Deixa eu terminar de colocar a Trap. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu não sei se ela vai cooperar, né. Acho que mesmo se ela vir... Ela vai vir pulando ali. Peraí. Beleza. Dá tempo de recarregar. Nossa, que insistência. Peraí. Vamos chamar ela aqui. Aqui, Nersila. Vem. Nossa senhora. Se ela viesse em mim ali, eu tomava. Tava na animação. Ela tá insistindo, ó. Mas ela tá cansada. Quando o monstro tá cansado, ela não consegue soltar aí o... O projétil dele, né. Assim como o Ratalos, quando tá cansado, não consegue soltar a Fireball. Não muda de mapa, por favor. Não me trola. Eu preciso muito que ela caia nessa Trap, galera. É um monstro de Hig-Rank, né. Então... Nossa, passou por cima. Se ela ficar parada, é vantagem pra mim, né. Vem na Trap. Nossa senhora. Quase. Vocês viram que ela passa atacando o Poison ali também. No caso, o Toxic, né. Ah, parece que ela agora descansou, né. Agora não tá mais cansada. Me lasquei. Ficou só nas teias aí, enquanto tava cansada. Depois... Não veio mais, né. Vem fora. Vamos lá. Não. Não vai acertar eu com esse golpe nem ferrando. Tô fora. Caiu ali, mas não caiu na Trap, né. Ai. Nossa, tomei. Tá indo embora. Tá indo pra Trap. Ótimo. Se bem que agora não tem muito tiro aqui, né. Ai, caramba. Pera aí. Tem mais um aqui. Que na verdade é três, né. Vamos trocar aqui, galera. Vamos trocar para o... Vamos tentar atacar uns Kreg aqui nela. Pera aí. Beleza. Ah, tá mudando de mapa. Ih, errei o tiro. Esperar um pouquinho. Vamos recuperar aqui tudo. Aumentar novamente o ataque. Eu devia ter vindo com Mega Demon Drug também, né. Mas não vi. De qualquer forma, vamos lá. Nossa. Que violência é essa? Bom, cheguei no mapa. Ai, fica esse... Slug Toff ali atrapalhando também. É, vamos dar tiro de normal agora, né, galera. É o que a gente tem. Vamos lá. Esquiva, atira. Recarrega, atira, atira. E lá vem ela. Olha. Nossa. Mas ela tá bem bruta, hein. Olha. Não para de pular. Opa, quebrou alguma coisa ali. Ela sentiu o golpe. Pera aí. Nossa. Só pensei que ia tomar agora. Ela focou o palico. Ela não focou eu ali. Nossa. Mas virou um macaco agora, né. Ai, não para de pular. O que é isso? Tá ficando engraçado já. Tá muito brava. É louco. Se bem que isso tá sendo até meio que positivo, né. Eu tô conseguindo dar um dano legal aqui nela. Eu só não vou conseguir controlar a distância dos ataques, né, galera. Lembrando que de gun... É bom você... Ah, a distância aqui tava boa. É bom você controlar uma distância certa pra poder dar mais dano, né. Só que desse jeito aqui não tem como, né. Nossa senhora. Snipei ali bem no olho dela. Vamos lá. Vou carregar. Beleza. Não, sai fora. Não esquece que vai do golpe dela. Não, não. Ah, tá. Esse golpe aí. Esse golpe aí só vai... Tem um perigo ali na área na frente dela. Vou pro outro lado e ele já não tem tanto perigo. Peraí. Peraí. Ai, caramba. O deveria ter esquivado pro lado mesmo. Vocês viram que o golpe vai muito longe. Demorei um pouquinho pra levantar ali já pra... Ficar mais safe, né. Mais seguro. Beleza. Nossa. Ela tá aproveitando toda a chance. Toda a chance ela quer vir. E esses lagtoff na frente? Caramba. Peraí, vamos ver se eu consigo montar nela. Lá vai ela. Ah, ela quebrou a pedra. Fui trollado, galera. Vamos lá. Tem que tomar cuidado porque eu não usei a poção ali, mas... Tomar um golpe forte ali eu posso ficar bem... Bem no finzinho da vida, né. Maravilha. Deu um flint nela. Esse aqui vai dar tempo de recarregar. Vem pra cá, Venerse. Nossa, derrubei ela. Ela acha que ela tá tentando mudar de mapa. Tentar montar, galera. Aí, deu certinho. Beleza. Ai, caramba. Me distrair aqui. Eu tô batendo no vermelho ali. Agora eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu vou perder esse mount. Eu não posso perder esse mount, né, galera? Ai, caí bem no poison ali. Mas não, vamos lá. Tá dando um certo impacto ali. Acho que a distância tá até interessante, né. Agora não, agora tá perto demais. Beleza. Nossa. Galera, eu nem percebi, mas agora que eu tava reparando, parece que a gente quebrou as costas dela, né. Não tô vendo mais aquele espeto gigante ali na parte de cima? Olha lá, ó. Agora só tem a... A bunda gigante dela, né. Bom, quando ela vem pra cá, eu não sei onde ela vai. Vamos ver se ela tá nesse mapa daqui, galera. Eu vou usar uma Mighty Seed novamente. Não sei se acabou a Mighty Seed. Eu não tô fazendo o controle aí do tempo desses itens. Ainda tem uma Shock Trap. Não trouxe nada pra capturar ela, então a gente vai ter que caçar ela mesmo. Opa, não tá por aqui. Bom, se tratando da Nersla, eu acredito que ela tá nesses mapas pro lado de cá, né. Vamos subir aqui? Vamos ver se ela tá aqui em cima. Não, aqui ela não tá. Então vamos para o próximo mapa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, olha ela aí, galera. Chegamos com ela indo pro outro mapa, né, pelo que parece. Não, tá indo não. Vamos lá. Nossa, mal... Acertou isso? Caramba! Isso pegou muito longe, galera. Não sei se foi impressão minha ali, mas me pareceu muito longe isso aí. Beleza, vamos lá. Deixa eu cuidar um pouquinho da minha vida primeiro. Aproveita que ela tá focando o Joe. Vamos lá. Aí, ó. Ela tá vindo por baixo. Não fiquem... Não fiquem em cima, hein, galera. Quando ela vier por baixo. Olha ela aqui, ó. Nós vamos ver logo mais porquê, ó. Olha lá, ó. Não fiquem embaixo dela. Vamos lá. Lá vem ela na pressão. Beleza, focou offline dessa vez. Ai, caramba. Perdi a mira aqui. Você ainda tem esses macacos atrapalhando e ela vem com tudo já, ó. Se você não tá vendo ela, ela já vem com tudo. Se bobear, morre aqui, galera. Nossa, me derrubou. Ela me acertou no alto. Nossa, peraí. Ela tá muito afez de me finalizar. Por sorte, esse golpe dela demora muito pra se recuperar. Acabando aqui o tiro de normal level 3. Eu vou ter que pular o normal level 2. Nossa, sério. Eu consegui escapar disso. Vamos lá. Peraí, peraí. Poxa, tá cansada? Olha lá. Tentou tacar teia, não saiu nada. Tá cansada. Agora, se eu tivesse uma Pitfall Trap aqui, hein, galera. Vamos pro normal level 2. Nossa, de longe eu dou muito pouco dano com o normal level 2. Nossa, dá pra vocês ver que o Splash é bem menor, ó. Do que eu do nível 3, né. Mas é o que a gente tem, né. Então, vamos esquivar e continuar na pressão aqui. Faz alguma coisa, vai. Isso. Aqui já tá dando um Splash legal, ó. Será que esse nível 2 já pega melhor ali de perto? Sai fora. Ah, tá mudando de mapa. Deixa eu ver onde é que tem aqui uma saída. Ah, tem uma ali, ó. Beleza. Energy Drink. Bom, vamos usar Energy Drink, né. Acabou que eu acho que eu tinha Ratchet ali ainda, mas tudo bem. Não tem problema, não. Preparar a Shock Track. Pode utilizar em algum momento aí, galera. Vamos lá, cara. Pra cá. Opa. Ah, lá vem, ó. Peraí, peraí. Ah, caramba. Eu pensei que eu ia tomar agora. Por sorte, ela não veio com tudo. Oh, começou. Nossa, quebramos ali a parte de trás também. Nossa, galera. Como essa Nercy ficou magrela agora. Olha isso. Ah, não vou conseguir montar, né. Nossa, quase ela me acertou. Olha que diferença, galera. Ela não tá mais com aquelas partes roxas, né, que ela tem no corpo. Foi tudo quebrada, né. Na base da bala. Vamos lá. Ainda é uma aranha, né, mas bem diferente do que a gente... Nossa senhora. Esquiva perfeita de novo. Tô dando muita sorte aqui. Peraí. Tô com cuidado aqui que ela tava muito perto ali e tinha que me concentrar. Ai, caramba. Ah, já tá mancando. Ai, galera, tá mancando. Finalmente, né. Que demora. Essa demorou bastante, galera. Agora a gente vai ter que continuar batendo, né. Não tem outra escolha, porque eu não trouxe nada aí pra poder capturar ela. E como é um monstro de Hig-Hank, mesmo mancando aí, eu acho que vai demorar um pouco ainda pra gente poder caçar ela. Ela devia ter trazido o Trunk Bomb. Eu já tô me arrependendo já. Peraí, peraí. Eu não me... Nossa senhora. Você tá bem... Primeiro hit ali. Peraí. Ia. Você não saia do lugar. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais bruta. Se bem que ela já tá bem bruta, né. Não sei se ela consegue ser mais bruta do que isso. Aê. Beleza, caiu. Vamos lá. Ué. Nossa. Eu parei no nada ali, ó. Tem um buraco aqui. Eu parei em cima. Só gravando que aparecem esses bugs mesmo, galera. Tá jogando no multiplayer e não aparecem muito esses bugs, né. Geralmente quando não estamos gravando, aparece. Mas dessa vez aí... Dessa vez tá documentada, né. Pra vocês verem esse bug. Peraí. Tá mancando. Tomou ali uma snipada no olho. Vamos lá. Descarregar o pente aqui nela. Descarregar mais um. Vai fora. Esses blangos aqui. Blangos me atrapalhar. Blangos não. Congas, né. Opa. Ela tá rapendo. Tá indo embora de novo. Ela tá indo pro mapa que ela dorme, né. Então vamos lá pegar ela dormindo, né. Ah, tá dormindo mesmo. Já foi dormir. Se eu tivesse uma tranq bomba, eu colocava a trap aqui, né. E capturava ela. Mas como eu não tenho, eu vou colocar uma trap e vou bater nela. Vou usar aqui o Mighty Seed. Não sei como é que tá o meu ataque. Quanto mais ataque, melhor. Tô precisando de todo ataque necessário aqui, galera. Aê. A splash do dano do tiro tá até interessante aqui, ó. Mesmo que eu não esteja na distância correta. Acho que a distância do normal é um pouquinho mais longe, né. Pra poder dar o dano certo. Bom, o que importa é que ela já tá quase sendo caçada, né. A gente toma cuidado aqui pra não ser trollado por ela aí nesse finalzinho. Acho que acerta aqui, ó. Vai fora. Ela deu um golpe lá embaixo. Nossa senhora. Nossa, nem vi de onde veio esse golpe. Nossa senhora. Pera aí, galera. Sai fora. Sai fora. Nossa, ela tá bem insana. Mano, realmente ela tá no fim já. Mano, realmente ela tá no fim já. Pera aí, pera aí. Vai fora aqui. Vê se eu consigo subir lá de novo, galera. Beleza. Olha, ela tá na pilantragem, ó. Ela tá na pilantragem, ó. Ela vem mancando e para e dá o ataque dela. Vai fora. Tá só oposta nessa janela. Nossa, quebramos mais alguma coisa ali que é subquest? Não lembro o que era. Acabei me jogando. Melhor do que tomar aquele golpe, né? Eita, nós. Acabei saindo no golpe dela. Pera aí. Eita, ela quer ficar louca para finalizar, né? Aí. Sai fora. Nossa, sério. Essa passou perto. Acabou meus tiros, galera. Vamos, deixa o... Pellet. Vamos soltar uns pellet aqui nela, vai. Nossa, olha. Tá doida para me finalizar. Já finalizei ali o tiro de... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Muito cuidado aqui, galera. Sei que ela tá quase sendo finalizada, mas... Opa. Acabou o tiro de pellet também. Slip não. Pera aí. Vamos de Craig, então. Vamos ver se eu consigo montar nela. Não. O dano não é o suficiente ainda. Vamos tacar uns dardos explosivos nela. Nossa senhora. Pera aí. Pera aí. Vou botar na cara dela aqui. Tá aí. Um tiro de Craig finalizou ela, né? Finalmente, galera. Finalmente. Como eu falei, é bem demorado, né? Tem que tomar muito cuidado aí, galera. Eu não tomei algum dos golpes mais fortes dela, né? Que eu acredito que seria um hit kill. Tomei algumas raspas do golpe, né? No caso, aquele golpe que ela vai para frente. Ela acabou me acertando, só que ela estava na parte de trás. Como vocês podem ver ali, a gente pegou carapaça. A carapaça é item de monstro de high rank. E por isso dá demora também, né? Se eu fosse uma nurse lá de low rank, a gente teria terminado essa quest aí rapidinho, né, galera? Ó, para vocês verem aqui, ó. HR-4 acima, né? Para poder pegar essa quest. Então, se você está HR-4 ou acima de HR-4 ali no hall, essa quest aparece para você quando você está fazendo a vila. Uma coisa bem interessante aí eles levar em consideração, galera, é que você está fazendo as quests da vila, porém você também está fazendo as quests online, né? Explodiu na minha cara ali. Beleza? Até porque fica mais quests aí para a série, né? A gente tem ali também um hajang, mas o hajang eu não vou caçar no momento, né? Porque o hajang ele está pedindo ali a HR-7. Então, mais para frente aí, quando eu estiver ali próximo com a armadura para enfrentar a HR-7, aí sim eu volto aí para caçar o hajang, né, galera? No momento aí vamos caçar o que aparecer aí de high rank. E está aparecendo muito monstro aqui, né? Essas seis estrelas aqui da vila. A gente está aqui entre o low rank e o high rank, mas está aparecendo muito monstro de high rank. E eu vou fazer as armaduras também, né? Armas também de high rank aí deles. Ainda estou enfrentando a eles com arma de low rank. Mas aí para o próximo eu vou ver se eu faço aí uma arma de high rank, uma armadura também, né? Vou falar aqui com o palico covarde. Obrigado por caçar a Nersila, Miao. Eu tomei muito cuidado nas sombras, né? Ele ficou observando das sombras, né? Eu acho que eu ainda não estou pronto para ser corajoso ainda, né? Ah, uma Najarala se aproximou da vila. Ah, tá. E a mamãe Miao ali está muito preocupada, né? Ah, será que você pode caçar a Najarala? Eu vou olhar das sombras novamente. Mas é um pilantra, né? Tá, ele colocou ali o nome da quest de Fear Factor, né? Fator medo, né? O fator medonho. Ah, beleza. Ele falou que ele vai pedir esse último favor, né, galera? Lembrando que provavelmente essa Najarala também vai ser de high rank. Bom, vamos ver qual vai ser a próxima quest que a gente vai fazer, né, galera? Se ela for a próxima que liberar, vamos fazer ela. Espero que tenham gostado aqui dessa caçada demorada, galera. E deixem aí o seu like, se inscrevam no canal caso queiram acompanhar essa série e outras, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo de caçada aí, que provavelmente será de high rank também. Falou! Fui!